Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mais um vídeo, Casimiro, e hoje nós falaremos dos torcedores mais pirocratis, dos mais malucos Dos torcedores símbolos de cada clube que tem um cara desse no Brasil E no final, vamos escolher o top 3 dos mais brabos Vai rolar a eleição, antes de começar o vídeo já comenta aqui embaixo qual o torcedor símbolo do seu clube Deixa o like, compartilha, manda os nossos amigos Segue a gente nas redes sociais Arroba P de Certezas e Arroba Casimiro. Faz um momento de stories aqui, ó. E marca a gente lá, rapaz. E marca o Arroba de Solo oficial. Bora pro vídeo. Cara, é difícil você selecionar o mais piroca da cabeça. Mas certamente esse aí... Porra, ele é um dos grandes. É uma lista de só pessoas loucas. Louca, louca, maluco mesmo. É maluco. Tô tozinho. Alemão do Santos. É um torcedor do Santos. Que ele simplesmente tem, acho que, doze tatuagens do Santos. Ah, mas tatuagens diferentes. Doze escudos iguais. Aqui, 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 aqui. E com o maior dele sendo na testa. Torcedor, tem um escudo na testa. Eu já fui lá, na Vila Belmiro, e eu tenho a foto com ele. Falou que é piroca. Ele parece uma criança. Parece uma criança que tem um carimbo. E começa a ficar assim. Já fiz muito. Exatamente isso, cara. Ele é gente boa. Maneiro. Ele tem um bar em frente. Ele vive nessa porra, né? Ele tem um bar em frente do Belmiro, onde ele vende o Tudor do Santos. E ele é Tudor do Santos. E ele fez isso por causa de um título paulista aleatório da vida. Ele fez uma tatuagem na testa. É isso que a tua mãe quer dizer quando ela fala assim. A tatuagem pode te tirar um emprego. É isso. Se você tatua o escudo do teu tio na testa, pode dar merda na entrevista. Entendeu? É isso. Tem um engenheiro que tu vai conseguir ser, não. É, é isso. Mas, de resto, porra, o cara é felizão e é símbolo e é bravo. Com certeza, vamos falar do gigantaço da colina. Porra, não tem como. Vamos falar do Kaique, cara. O Kaique. Um excelente ser humano que... O Kaique, como você observou, Casimiro, ele não é só torcedor do Vasco, não. Não. Ele está em todos os lugares. Ele é onde tem gente. O Kaique, ele ficou famoso ali, mais famoso, na final da Mercosul, né? O Vasco estava fodido, ele estava com a plaquinha da fé, com o galinho de arruda, e o Vasco virou a porra do jogo. E quando acabou o jogo, focou, ele estava lá, com a porra da placa. Mano, só que o Kaique, ele começou a se tornar uma pessoa que ele está em qualquer lugar do Rio. Deu merda no Rio, irmão? Ele está lá. Ele está lá. Tipo assim... Cara, agora teve um protesto no Copacabana contra o coronavírus, ele estava com uma plaquinha. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Coronavírus vai embora. Assinado Kaique. Ele sempre deixa bem claro que é um recado dele. Não foi o Fernando Pessoa. Mano, é assinado Kaique. É sempre assim. Tipo assim, Carnaval do Rio. Está entrando aí a Imperatriz Leopoldinense. Aí uma placa. Está muito bonita a Imperatriz. Assinado Kaique. Dez segundos depois, passa a Beija-Flor. Outra placa. A Beija-Flor vem um pouco funcionando. Assinado Kaique. Cara, o Kaique... Pô, o Kaique é um cara gente boa pra caralho. Humilde. E o Kaique, ele deve receber... Eu acho que ele recebe um salário da Globo, porque ele está em todos os programas. A Globo vai pra rua, ele está lá. O SBT vai, também está lá. Suzana Nascolim, na RJTV. Tem um buraco de jacaré-paguá. Está o Kaique assim, apontando. Buraco enorme. Assinado Kaique. Perfeito certeza, vamos falar do Cruzeirão Cabuloso, que tem uma torcedora símbolo muito forte. Foi marcada na história do Cruzeiro. Estou errado? Dona Salomé ia... Estádio Azul, inclusive. Exatamente aqui. Ela ia a todos os jogos de Cruzeiro. Ela era muito característica, tinha um óculos muito famoso. Ela tinha um cabelão louro, então ela ia a todos os jogos sempre, tudo mais. Tanto é que o Cruzeiro hoje tem o Raposão, que é o mascote. E a Raposona, que anda com o Salomé atrás. Porra, procura da Sassin. Porra, esquece. Não, ela ficou muito marcada. Ela faleceu, né, pessoal, no ano passado. O Cruzeiro mudou as fotos das redes sociais para o rosto dela e, porra, foi uma chuva de homenagens. Foi um negócio maneiro, cara. Porque torcedor símbolo não é só aquele que, porra, você chega e fala, ah, não, não tem aquele cara, ah, eu vi ele às vezes no estádio. Não, não, não. As outras torcidas reconhecem. Então isso que é muito brabo. A gente só vai falar aqui dos brabos, dos brabos, que são na eleição. Dois picas. Porra, não tem jeito, cara. Vamos para o próximo. Com certeza, o próximo, ele é simplesmente o Faixa Preta da Loucura. Cara, esse rapaz aí não bate bem. Ele já foi no programa do Porchat das Histórias para contar o que ele já fez, irmão. O cara foi para a final da Libertadores e entrou de coiote na Argentina. O que é isso? O que é isso? Para quem não sabe, ele entrou, tipo assim, ele, tipo, a sol da novela América. Num carro, no porta-mala, ele cruzou a fronteira, ilegal, ficou preso, saiu da prisão, o caralho, o cara é louco. Eu sou linguista, eu sigo o Lingo em todas as redes sociais. Eu sou lingueiro. Eu acompanho todas as histórias dele. Ele é um dos mais piroquias que eu já vi na minha vida. É louco, completamente translocado. Inclusive, ele já pagou uma promessa de que o Corinthians foi campeão de alguma coisa. Ele foi andando do Rio de Janeiro até São Paulo. Andando. Andando. E não é que não é do lado, né? Não é. Alguns dias aí. Ele é louco. Vamos para o próximo. Ele é piroquio. Tem que parabenizar também. Casemiro, agora vamos falar de um cara que eu conheci. Também tenho foto. É verdade. É botar foguês tanto quanto eu. Mais que eu até, eu acho. O cara tem 96, tinha 96 tatuagens do Botafogo sem o Del Neri. Espetacular. Ele tinha umas tatuagens aleatórias também. Eu sou hétero. Tinha uma frase aleatória. E inclusive, ele tinha duas tatuagens do Grêmio Casimiro. É muito doido isso, né? Piroca, piroca. Cara, sabe aqueles infográficos do Globo Esporte que você vai vendo? Tinha que ter um tatuagem pops dele. Tá ligado? Pra você identificar o que que é, cara. É muito doido mesmo. Ele é muito piroca. Ele era gremista. Só que ele falou que quando pisou no Rio, ele se apaixonou pelo Botafogo. Ele tem até uma frase que está exposta no estádio do Milton Santos. Que é... O pessoal fala que a vida boa tem que ser colorida. A minha é preta e branca. Muito maneiro. O Botafogo também abraçou ele quando ele faleceu. Cara, o maluco era piroca. Ele pintava a unha. Pintava a sobrancelha. Falou que não sentia dor de tatuagem. 96 tatuagens, moleque. Não, né? Completamente louco, louco, louco. Bom ser humano. Bom, tudo bem. Pedro, certeza você já foi em jogo fora de casa no Botafogo? Já fui, já fui, já fui. É maneiro, porque tipo assim, não existe esse bagulho de torcer mais ou menos. Mas quando tu vai ver fora de casa, é uma moralzinha, né? Então assim, porra... É maneiro. Ah, esse jogo aí? Esse jogo aí do outro lado do Brasil? Tava lá, porra. Eu tava lá. Eu vi, porra. E 600 jogos fora? A gente foi pro quê? 3, 10? Porra! Lá, sub-20. 600? É putaria. O chuchu do Inter foi em 600 jogos fora de casa. Inclusive, o primeiro deles foi quando ele era um rapaz já, já tinha os lados de seus 6 anos de idade. E ele pegou o ônibus sozinho aos 6 anos de idade, carinheiro. Seu motorista, por gentileza, poderia me dizer onde fica o estado do Caxias? Porque eu tô indo pro jogo. Tem cambista aí? Tem cambista no ônibus? Eu tô sem ingresso. Quero comprar meia. O bom disso é que ele entrava de graça no estádio. Seis anos, porra. Ele entrava de graça. E ninguém, nenhum outro seu adversário ia socar um moleque de seis anos. É lógico, cara. Então ele era o que ele ia no estádio. Pô, brabo, tá? Tem que respeitar. Torcedor símbolo, com certeza. Já é um negócio que a galera tem uma simpatia. Porque, pô, tu nunca vai ver um torcedor símbolo tampando na porrada com outro torcedor. Não tem essa. Não vai. E, normalmente, o torcedor símbolo é um velho com muita história. Exatamente. Ele constrói aquilo. Exatamente. E estamos falando de uma torcedora símbolo do Atlético Mineiro. Ah, essa aí não tem como. Não tem como. Vovó do Galo. Vovó do Galo. Vovó do Galo. Que lembra que na Libertadores, alguns vídeos dela torcendo lá no meio da galocura, o caralho e tudo mais. Fofa pra caralho. Fofa e perigosa. Porque vai falar mal do Galo perto dela pra tu ver o que vai tomar. Uma porrada. Ela tem um Instagram que eu acho que o neto dela fica atualizando. É muito pica, velho. Ela com cerveja. Ela vê a televisão. Ela me posiciona. Tem que valorizar isso aí, porque isso aí meio que tá acabando, né? Já percebeu essa porra? Não tem torcedora símbolo molecote. Não tem. Vamos no próximo. Perde certeza. Vamos falar dos torcedores símbolos do Flamengo. Vamos falar de dois caras aqui que são dois dos caras que marcaram aí a torcida do Flamengo, né? Cara, o Anjinho, que... A Globo, ele tem conchave com a Globo. Porque todo jogo, o pessoal já sabe onde ele tá. Ele já mete aqui, ó. E só aparece em vitória. Nunca vi o Anjinho na derrota. A Globo tem conchave, porque eu não mostro... O Anjinho nunca tá assim. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera do Anjinho. Tá ligado? É. Vai no Anjinho, vai no Anjinho. Aí tem lá, a televisão. E o outro que a gente vai falar, é mais recente, né? É mais recente, não é? Ele não é das antigas. Não é das antigas, mas aí se estabeleceu rápido. É o Chapolinho. Que é o Chapolinho. O Chapolinho, moleque, eu percebi com os cartazes dele, que ele tá sempre apoiando todo mundo. Ele nunca tá xingando alguém. Inclusive, a plaquinha do hoje que tem gol do Chapolinho começou por causa do Chapolinho. Olha aí, olha aí. O Chapolinho pegou, levantou, e aí febre no Brasil. Explodiu. Exatamente. Tu já agradeceu o Chapolinho hoje, torcedor Rubro Negro? Pensei, deixa eu falar do Grêmio, cara. Que tem um... Cara, existe o torcedor, o torcedor fanático, o símbolo, e o cara que muda, porra, um bagulho dentro do cuíno. O cara levava uma faixa escrito com o Grêmio, onde estiver o Grêmio. E aí o compositor do hino, o Lupicínio Rodrigues, sambista... Como? Falou. Lupicínio Rodrigues. Lupicínio. Lupicínio. Sambista falou assim, falou assim, vou colocar esta porra no hino do clube. E se tornou a frase mais famosa do hino do Grêmio. Essa frase é pica, inclusive. Cara, o cara inverteu ali e falou, como o Grêmio do Grêmio estiver. Esse cara deveria ganhar royalties do Grêmio. A verdade é essa que ninguém quer falar. A verdade é essa. Se fosse o Kaique, que tivesse isso no Vasco, era vamos todos cantar de coração, quando chegava no fim e estava... Todo mundo falando, assinado, o Kaique. Lá no fim do... Entendeu? Mas não é do que o caso do Grêmio, não. Vamos para o próximo. Foi uma coisa mais poética. Vamos falar de um torcedor símbolo do São Paulo, que preferiu sair do estádio do que tirar o escudo do São Paulo do peito. O cara vai todo jogo com o escudo pintado, gigante. Beleza. O cara foi barrado pela polícia. Não podia entrar. Não, peraí. Vou contar a história. Eu vou contar a história. Qual que é o nome dele? Heraldo. É o Heraldo. O Heraldão. O Heraldão, ele estava tentando entrar no estádio com o escudo do São Paulo na cabeça. Pintado na cabeça. Cara, não está errado, mano. A polícia agiu mal, na minha opinião. O que ele vai fazer, cara? Está descaracterizado? Não está. Aí, beleza. Ele falou assim, irmão, olha só. O tron pode entrar com o escudo do São Paulo na cabeça, porque, porra, beleza. Aí ele foi e lavou. Quando ele foi tentar entrar de novo, o cara falou assim, Ô, irmão, tu não lavou direito. Está com o negócio aqui ainda. Aí ele... Não, mas aqui eu não vou tirar, não. Aqui eu não tiro. Eu não tiro. Olha que frase forte, eu tenho certeza. Eu não tiro o escudo do São Paulo no meu peito. E ele foi embora, filho. Está maluco? Mas ele está voltando para casa. Desafiou além. Chegou o filho e o papai. O que é que eu não quis lavar o corpo? Torcedor símbolo do Fluminense, eu tenho certeza. Você está careca e ele é o careca também. Cara, exatamente. E inspirado no Heraldo também, né? Ou é coisa de pedura corporal, ou ele vai todo de pó de arroz. O cara vai pedrado de branco de pó. Ele ficava batizando os outros, cara. Tacando pó nos outros. Pó de arroz. Exatamente. Exatamente. Não está errado. Pô, é loucura. É maneiro, maneiro para caralho. É maneiro, pô. Maneiro. Está assim no estádio, ver um cara todo de jeito de pó de arroz, pó de arroz. Não é, gente? Não é pó de pó. É pó de arroz. Não, é. E aí jogava nas pessoas. Porra, está maluco. Boa demais. Pensei a certeza. Cara, tem torcedores símbolos do Palmeiras mais antigos, mas a gente resolveu escolher um que, porra, é absurdo. Não tem como. Porque existe categoria, né? Torcedor símbolo, torcedor símbolo piroca, que vai a todos os jogos. Torcedor símbolo piroca, que vai a todos os jogos. E é premiado pela FIFA. Cara. Porque Nicolás Greco e sua mãe, que se não me engano é Silvia, Silvana Greco, foram premiados como melhores torcedores do mundo. Mano, eu chorei ver a história dele. Não tem como. É absurdo, pô. Ele é cego. Absurdo. Absurdo. E ele vai a todo jogo do Palmeiras com a mãe. E a mãe fica narrando o jogo para ele, mano. Isso é sacanagem. A galera conhece a história dele. Mas é boa a gente falar. Mano, é absurda a história. A dedicação da mãe, tá ligado? Pelo amor do moleque. E o moleque sente, vive o Palmeiras ali, da forma dele. E ama e, porra, eu tava louco. Poxa, o Palmeiras joga bem. E o Palmeiras joga bem, né? Então ele ouve coisas bonitas. Isso que é lindo. Nossa, se fosse o jogo do Vasco... Não, tô com o perdeu. Perdeu o irmão. Não, voltou o irmão. Não, perdeu. Não, agora a gente tá pra fora agora. Vai, muito pico. Vamos pro próximo. Perdo certezas. Esse aí é chato, hein? Chato. Quando o Nicolas Greco recebeu torcedor mais foda do mundo, o Zé do Rádio foi eleito por Mário Terobo Zagalo como o mais chato do Brasil. Pra você... Pro Zagalo te eleger. Porra. Mais alguma coisa do Brasil, tem que ter orgulho dessa porra. Não, é fora. E o Zé do Rádio era o mais chato do Brasil, carinho. É, ele não era pouco chato, não. Ele era muito chato. Cara, o Zagalo, o Zagalo, ele é da paz. O Zagalo que não é legal. O Zagalo não é. O Zagalo é chato. Ele sabe o que é. E ele tá te categorizando como o mais chato. Ou seja, é uma honraria, né? É uma honraria. O Zé do Rádio, que quando estava vivo, ele recebeu um transplante de coração de um torcedor do Náutico. E os caras começaram a zoar ele. Porque você... Ah, agora o seu coração é alvirupro, não sei o que lá. Não. Imagina como ele não foi chato respondendo. Nossa, ele vai ficar muito puto. Nossa. Revolta. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Já acabou de fazer o transplante de coração, já tá se irritando. Já tá puto. Com razão. Feito certeza. Uma que faz uma menção honrosa, mais do que honrosa, pra um do... Pro maior torcedor símbolo do Brasil, né? O Gaúcho da Copa, que foi a várias Copas, ele ia pra jogo do Brasil fora de casa. Inclusive, temos um vídeo aqui que demonstra tudo que ele era. Ele dando uma entrevista, falando assim, esperando um pouquinho e indo xingar o árbitro de cornão. E ele xinga de tudo. É bom pra caralho. Bota o vídeo aí, cara. É bom pra caralho. É bom pra caralho, brabo. A lei do futebol, carrinho por trás, ele quer dar um amarelo. E ele não tá dando. Olha só um pouquinho. Ó, filha de uma puta, tu não rouba o meu Brasil, que eu vou te cagar, pau. Juiz corno. Cornão. Tu apita direito essa merda aí, filho da puta. Casimiro, chegou a hora e depois de muito tempo discutindo, vamos escolher os três melhores. Vem aqui, diretor. Vem o nosso chefe. Falou que vocês estão errados. Quais são os três mais doentes? Cara, olha só. Vamos lá. Vamos seguir o nosso critério. Vamos lá. Pô, a gente não vai botar nem Vasco, nem Botafogo, porque o tipo que a gente torce, a galera vai acusar a gente com o risco. Beleza? Sim. Esse, na verdade, é o único critério. É, pô, o língua não tem jeito. O língua não dá. O cara foi a pé de um estado pro outro. O cara atravessou a fronteira, tipo, o porra sol da novela América. O cara é maluco. Foi. É louco, louco. Não tem primeiro nem segundo. A gente vai pegar o top dos três. É, é, é. Ao lado dele, chuchu do Inter, Casimiro. Sem jeito. Não, papo era. 600 jogos fora. Fora. O que o rapaz contribuiu pras companhias aéreas? É uma coisa de maluco. Mano, e tipo assim, imagina que ele vem em casa. Deve ser a mesma quantidade, porque ele foi em todos fora. Ele deve ser em todos em casa. Não é possível. 600 é coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Pegou ônibus com seis anos. Porra, a mãe achando, ah, meu filho foi sequestrado. Corta pra ele tomar uma Coca-Cola vendo o Novo Hamburgo e o Inter. Não, eu digo assim, filho, vai aonde? Cala a boca, vai pegar aonde, meu Deus. Vou pra Caxias, porra. Tá partindo bonde. Faz meia janta aí que eu vou ver o Inter ganhar. Porra. Tira a mão de mim, mulher. Porra, cara, seis anos. Gente, seis anos eu comi a barra. Eu já sou homem. Eu já tenho seis anos. Mas porra, passamos com a catraca. Caralho. E pra finalizar o top 3, o alemão, que tem uma tatuagem na testa e várias aqui, e ele vive de Santos. Ele tem um bar em frente à vila. Porra, o cara, gente, gente, o cara vive dessa porra. É isso. Concordou com o nosso top 3? Não concordou? Tudo bem, deixa aqui embaixo sua opinião. Faltou alguém? Comenta, óbvio, faltou torcedor, símbolo de todos. Só que aí o vídeo vai ter uma hora, né? Já tá grande demais esse vídeo aqui, já tá tomando esporro dos diretores. Então vamos finalizar no Pedro Certeza. Um abraço a todo mundo, deixa lá que você deve compartilhar mais um vídeo com as redes sociais. Arroba o Pedro Certeza, arroba o Casimiro e tchau. E isso. E aí 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 Tchau, tchau.